E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito maneiro pra vocês. Estou aqui na garagem do Eclipse Towner, exatamente, onde vou estar mostrando pra vocês um novo método de estar duplicando massivamente, principalmente pra quem não tem a boate, rapaziada. Ok? Esse é um novo método que tá rolando aí na gringa, tá? E a gente trouxe pra vocês aqui, e vou estar mostrando aqui. A base do glitch é a mesma coisa dos anteriores, rapaziada. Primeiro a gente vai vir aqui em Option, GTA Online, Opções, e vamos estar deixando fechada essa opção aqui, tá? Organizações de partida, a gente vai deixar fechado. E essa outra dica aqui é o golpe do Lester, tá? Eu tenho aqui o serviço da Fleca, é pra quem não quiser mais continuar a duplicação pra estar desbugando, ok? Primeiro, televisão tem que ficar nessa tela, o Ezel News, tá rapaziada? A gente dá setinha pra direita pra gente tá calibrando aqui o glitch, tá? Deixa ela focar primeiro aqui em um dos jogadores que estiver na sessão, tá? Quando tiver feito isso, ela já calibrou, a gente vai dar bolinha pra estar voltando, ok? Agora a gente abre o celular, setinha pra esquerda, a gente vai vir aqui em golpes, tá? E a gente vai entrar no lobby direto. Espera a contagem até de 7 a 8 segundos, depende da sua conexão aí, e da setinha pra direita. No caso aqui, ainda não deu certo, eu vou estar voltando com a bolinha e a gente vai tentar novamente, puxa o telefone, setinha pra esquerda, vamos em golpe, e vamos estar entrando no lobby. Espera a contagem ali, rapaziada, na hora que der uma tela diferente, aqui ó, a gente aguarda aí, estamos bugados, quando dá esse clarão na tela, é porque a gente está bugado, rapaziada, é porque deu certo, ok? Vocês podem ver aí, ó, que o nosso mapa está completamente bugado. Agora a gente vai estar pegando um veículo aqui, rapaziada, pode ser qualquer um, tá? Porque se a gente sair andando, a gente vai ficar numa tela preta e o glitch não dará certo, tá? Por isso que a gente vai de veículo. Eu coloquei no modo passivo, porque a sessão está cheia, rapaziada, pra evitar maiores danos aí ao glitch, ok? Ao processo do glitch. A gente vai acelerar pra sair. Lembrando que agora vai ficar mais difícil, porque a gente não tem acesso ao mapa, a não ser que você coloque setinha pra cima, a gente vai lá em internet, tá? Temos que comprar cerveja, as minhas aqui já estão cheias, mas temos que comprar cerveja logo que a gente sair daqui de dentro, ok, rapaziada? Setinha pra cima, vamos em internet e apertem rapidamente o option. Aí a gente vai ter acesso aqui ao mapa, rapidamente, tá? Sem o GPS. A gente vai vir aqui, ó, nessa missão. Deu um clarão, ok? Já bugou. Espera aqui um tempinho de um a dois minutos pro carro estar desbugando. Já desbugou aqui, tá? Estou cortando o vídeo, rapaziada, pra não ficar muito longo. Agora a gente vai lá no bunker, ok? Abra um mapa da forma que eu disse. E a gente vai pro bunker. Já estou chegando aqui no meu bunker. A gente tem que ter dentro do nosso centro de operações o carro que a gente quer duplicar, ok? Sugiro, como sempre, o Elege personalizado, rapaziada. Tá aí. Pode duplicar aí também carro super. Lembrando que você tem que vender o original, ok? A gente vai deixar ele aqui, ó, na vaga única do bunker. Tá, rapaziada? Ele vai ficar aqui. E agora a gente começa a bebedeira, rapaziada. É, exatamente. Vamos estar tomando aí as dez cervejas pra gente entrar num coma alcoólico profundo, rapaziada. Pra gente ir imediatamente para o hospital. É a maneira que eles acharam aí da gente estar saindo aqui de dentro do bunker, ok? Estou dando uma acelerada. Aqui, rapaziada, ó, vocês apertam aqui na opção. Apertem uma vez. Solta e apertem novamente e fiquem apertando. Sem ficar dando clique. Só aperta e fica com o dedo lá, ok? Já vamos restaurar aqui, ó, no hospital. No hospital, estamos aqui. Vamos comprar mais cervejas, ok? Abro o mapa aqui pra ver o lugar mais próximo. No caso aqui, rapaziada, a gente vai para o nosso complexo, ok? Diferente agora do que antes a gente ia pra boate. Aqui no complexo, você pode estar comprando também as cervejas lá na atendente, ok? Antes de tudo aqui, ó, a gente vai lá na nossa atendente aqui, ó, do balcão. E vamos estar comprando a cerveja aí, ó. Completou a cerveja. Vamos estar vindo no veículo. Prestem atenção na placa do carro. Tá aí, ó. 284. É a placa desse Revolter. O acelerei e deu aquela bugada monstro. Não se preocupe que aos poucos os carros vão aparecendo novamente aí, rapaziada. Mais uma vez, pra sair daqui de dentro, a gente vai ter que chapar o melão, ok, rapaziada? Vamos lá, então. Super acelerado aqui. É só ficar em cima da cerveja, clica uma vez e clique rapidamente e segurem, rapaziada. Assim que for acabando, vai fazer o mesmo processo. Clique uma vez para estar selecionando e fiquem com o dedo pressionado aí, ok? Já vamos restaurar novamente aqui no hospital. Aí. Agora, novamente, a gente vai voltar pra comprar mais cervejas. Ok? Vamos estar voltando de novo para o bunker. Já estamos aqui no bunker. Ok, rapaziada? Agora, notem que o Eleger personalizado vai pegar a placa daquele Revolter lá. Final 284, ok? Do Revolter. Ó. Pegou a placa. Carro duplicado, rapaziada. Vamos estar salvando aqui dentro do centro de operações. Ok? Se vocês quiserem continuar com a duplicação massiva, rapaziada, porque lá no complexo, vocês podem estar duplicando até sete veículos, ok? Deixem os ELEGES RH8 lá já comprados, tá? Aqui, ó. A gente vem na nossa internet aqui e vamos estar comprando o número de veículos que a gente quer duplicar, ok? A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, ó. O ELEGENDAR. Vamos estar vindo aqui comprar o ELEGES. Vocês podem colocar lá até sete, ok, rapaziada? E continuar com essa duplicação massiva. Para quem não quiser mais a duplicação massiva, é só usar o serviço do Lester. Será puxado lá para o apartamento e estará desbugado, ok, rapaziada? Quero agradecer a todos, tá? Obrigado por tudo. Mais uma vez, rapaziada, espero que gostem do Glitch aí e que tenha tirado algumas dúvidas e espero que vocês enchem muito as suas garagens, ok, rapaziada? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, rapaziada! Valeu!